Oi, gente! Como não poderia deixar de passar em branco, né, gente? Eu vim aqui para desejar para todos os meus inscritos e amigos, né, que eu considero todos os meus amigos, um feliz, maravilhoso ano novo, né, que termina hoje, né, gente, o ano, e amanhã é continuação e vamos tentar cada dia ser melhor, né, porque o ano não muda nada, amanhã é domingo e dia primeiro, mas, gente, é uma benção, né, para quem está viajando, para quem está em casa como eu, estou aqui no meu quarto já, já estou recolhida porque eu gosto, meu marido está na sala, está assistindo os vídeos dele, o filme, né, e já tivemos a visita hoje da minha nora com as crianças, passaram a tarde com a gente, meu filho não quis ir, porque vem já de manhã e, gente, mora muito próximo do outro, né, eles também não vão fazer ceia, mas como eles moram em condomínio, deve que vai da casa de alguém lá, sei lá, nem perguntei, mas ficamos juntos, isso é muito importante, né, gente, é muito unido, graças a Deus, né, um dos netos, é, nora, filho, marido, graças a Deus, uma família unida, irmãos, né, só que cada irmão, gente, tem sua família, né, cada um tem seu, então, um foi para Caraguatatuba, outro está em casa, outro não sei o que, outro está fazendo festas, fui convidada para várias festas, porque eu tenho muitos irmãos, mas eu não gosto, não adianta, gente, eles me respeitam e eu sei que vai ser a minha vida, né, já estava indo para 23 anos, que eu não comemoro mais, mas, nossa, sou feliz, gente, muito feliz, assim, do meu jeito, não deixo de comer, não, viu, gente, comprei um monte de coisas boas para me comer, hoje já fui nesse mercado, comprei coisas deliciosas lá, e é isso, gente, então, para todos vocês, está um começo de ano maravilhoso, né, que começa daqui a pouco, já termina o ano e já começa, e que eu sei que é o mesmo, vai continuar a mesma coisa, mas se a gente quiser, né, a gente consegue mudar muita coisa, gente, muita coisa mesmo, né, ter mais esperança, mais respeito com o próximo, essas coisinhas, assim, que são pequenininhas, né, mas que a gente vai fazendo, vai juntando tudo, e quando você percebe, você está plena, né, plena do Espírito Santo, isso é muito maravilhoso, gente, porque eu hoje, eu estou aqui, ó, estou no meu quarto, depois eu vou lá para lá, porque eu vou comer uma pizza, meu marido, né, que ele mesmo vai fazer, uma pizzazinha, aquelas pequenininhas, ele vai montar e a gente vai comer, eu e ele só, mas, gente, eu me sinto tão, tão preenchida, sabe, tão preenchida, que eu não tenho nada que posso falar, ai, estou triste, não, gente, eu estou muito preenchida, muito feliz, eu sempre sou assim, porque eu tenho um Deus maravilhoso aqui dentro, é isso que eu quero, né, passar para vocês, que é só o que preenche a gente, é o poder mesmo do Espírito Santo, né, que está aqui dentro de nós e está preenchendo ali tudo, 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 todas as faltas que eu poderia estar sentindo hoje, né, que como eu, muitas pessoas, né, claro que está faltando muita gente nas mesas, né, mas, gente, não tem problema, eu sei onde eles estão, estão com Deus, né, e eu estou completa, tranquilamente, graças a Deus, gente, não é por esse motivo que eu não comemoro mais, é porque é uma decisão que eu tomei já lá atrás, e eu me respeito e gosto que todo mundo me respeite, e o meu marido adora isso também, de ficar quietinho nas festas, a gente fica bem quietinho, e é isso, tá bom, para vocês que gostam de comemorar, nossa, um feliz e maravilhoso ano novo, tá bom, gente, mas como eu já faz, acho que meio ano que eu tô nessa, batendo nessa tecla, minha dedo até com calo já, gente, de André Sorak, né, hoje eu não ia terminar o ano sem falar de André Sorak, né, jamais, né, gente, então eu vou falar um pouquinho dela, tá, para encerrar o vídeo. Gente, hoje a André Sorak abriu um vídeo, onde ela tinha levado o carro dela para fazer uma revisão, né, ela já aproveitou para fazer uma propagandinha, que ela não é boba nem nada, na Renault, né, aí disse que pagou, né, seiscentos e poucos reais lá para fazer a revisão, ganhou uma lavagem grátis, né, do carro, deve ser isso, já é da própria loja, né, que dá, o carro dela está ok, tá tudo certinho, ela disse que está plenamente feliz, graças a Deus, né, porque ninguém quer vir aqui para falar que ela está sofrendo, não, esteja muito feliz, muito, 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 graças a Deus. Disse também, gente, que está, que vai passar o Natal na casa, no apartamento dela, com o marido, né, Tiago Lopes, o bebê Leon, a sogra e os familiares do marido que vieram lá, acho que é do norte, não sei de onde eles moram, não, gente, Maranhão, parece, né, vieram de lá para passar o Réveillon com eles, com a família, que é a Andresa, Tiago e o bebê, né, então está tudo resolvido entre eles lá, e isso é importante, né, o que aconteceu, né, do que eles fizeram, todas essas coisas aí, ninguém vai ficar a vida inteira jogando pedra, né, só estou comentando, né, para relembrar, né, que não façam mais isso com a gente, que é chato, né, todo mundo ficou comovido, ficou triste, outro entrou em oração por essa mulher, né, e no fim, era tudo uma mentira só, mas, olha, gente, o importante é que eles estão felizes, vão passar o Natal, passar o Natal maravilhoso, como ela disse, e o Réveillon vai ser mais lindo ainda, né, ótimo, parabéns, Andressa, feliz ano novo para vocês todos aí, mas respeite um pouquinho mais seus inscritos, no começo, no ano, né, de 2023, e de todos os anos que vocês estiverem na plataforma, não faça mais essas coisas que você fez que não foi bacana, né, foi, nossa, foi muito horrível, todo mundo, né, com pensamento de tudo, né, a pessoa está internada, o homem vem e fala aquelas coisas horríveis, né, depois desaparece e vai pegar o bebê, todo mundo ficou muito aflito, né, porque nós somos seres humanos, né, então a gente tem sentimento, sim, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, mas aqui, gente, que está só uma telinha que nos separa, né, o coração meu está aqui, de vocês está aí, o pensamento, então é isso, o meu recado para ela, que não repita mais uma coisa dessa, né, tenha um pouquinho mais de respeito com os inscritos, com as pessoas que seguem ela, né, os fãs dela, né, e nós, resenhistas, lógico, que vamos continuar falando, se ela continuar aprontando, né, quando fizer coisas boas, a gente vai vir aqui também e falar, lógico. Então, gente, depois ela já apareceu lá no apartamento nela, brincando com o bebê lá, e daí já foi para o outro apartamento, né, que ela foi assar um pernil, ela disse lá, que as cunhadas, os cunhados, a sogra, a família do marido, a família da mãe não, a família do marido, a família dela mesmo não, só a família do marido que vai passar com ela no apartamento e com o filho dela, né, o Leão. E aí ela desejou um feliz ano novo para todo mundo, né, fez aquele discursinho que ela gosta de falar, né, que ela mesmo não cumpre, né, Andressa, tem que você, você tem que falar isso que você fala para as pessoas, mas você tem que fazer, não adianta só falar, né, gente, desejando um feliz ano novo, que o ano que vem, que seja tudo diferente, que a gente tenha mais amor, próximo amor a si mesmo, então essas coisas mais, no momento, se encaixa mais em você mesma, né, sem ofensa e sem ir a nisso, falando de verdade, tudo que você fala desejando para as pessoas é o que você tem que fazer para você, tá, e eu tô desejando que você, sim, realize tudo isso, para que você tenha um ano mais calmo, né, porque ninguém merece essa confusão toda na sua vida, né, você não merece nem isso, sei lá, os inscritos também acho que não se sente bem, né, e é isso, gente, e aí ela pegou e falou, né, falou do bebê, falou que o bebê tem que passar, assim, as festas, né, com o pai, gente, eu sei que o bebê tem que passar as festas com o pai, todos os bebês do mundo, se pudesse, passareiam, né, não é que as mães não querem, é que às vezes não dá, às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um homem agressivo, é um homem sujo, imundo, né, um lixo, aí a mãe, né, acaba que não aguenta, e vai embora, e leva seu filho, e vai viver sua vida, e isso não é que o que você fala aí, às vezes, né, muitos jovens estão com seus filhinhos no colo, na casa das mães, na casa, né, da família, e o marido tá indo bem longe, sabe, porque era realmente um traste, e traste por traste é melhor ficar sozinho, né, esse é o meu pensamento, então, como você é uma mulher influenciadora digital, não deveria tá dando essas lições aí, de que o filho tem que passar com a mãe e com o papai, tem sim, gente, quando a família é feliz, quando é um relacionamento saudável, sadio e verdadeiro, né, do contrário, eu não acho legal, não, só pra agradar a criança, não, tem que ser uma coisa certa, né, por isso eu tô falando, toma mais cuidado, Andressa, ou esse ano, amanhã já é outro ano, que seja um ano bem verdadeiro, tá bom, sem tanta coisa assim, porque é muita confusão, a sua vida aí acaba envolvendo todos os seus inscritos, e a gente acaba comentando, e sendo até ofendida por você, muitas vezes, mas hoje eu não venho aqui pra falar mal de você, você é só estou dando um toque, e falando pras mãezinhas, né, que estão separadas, que não tenham vergonha, não se sintam ocupadas, porque muitas, muita, muito, muito, muitas vezes, é melhor sim estar só você e seu filhinho, ou seus filhos, e não ter aquele homem agressivo, aquele homem, aquela pessoa, aí, gente, eu nem tenho palavras pra dizer, tipos de homens que existem nesse mundo, né, que não é pra conviver com a família, pelo amor de Deus, vai pra bem longe, né, mas você aceita esse homem do jeito que ele é, então, o problema é seu. Feliz ano novo pra você, pra ele, pro seu filhinho, pra todo mundo que tá aí. Só não achei também legal, Andressa, que você não falou o nome do Arthur, né, em nenhum momento, e o Arthur, ele é seu filho, você pode ter ligado, lógico, pra ele, conversado, né, mas nós, né, que estamos aqui assistindo, a gente acompanha o Arthur, a gente gosta do Arthur, né, é fã do Arthur, e gostaria de ter ouvido, eu gostaria, falando por mim, né, eu gostaria de ter ouvido você falar do filho, mamãe te ama, feliz ano novo, Arthur, beijos, né, logo a gente já tá junto de novo, mas, infelizmente, eu não ouvi nada disso, eu só ouvi você falando que o bebê não pode ficar longe do pai. Então, já é problema de vocês também, né, que eu não vou me estressar com isso, jamais, só vim pra ela comentar, e sou dela, Andressa Urach, né, que já tá tudo pronto, monta ceia de Natal, do Ano Novo, tá pronto, já disse o que fez, né, que é pernil, é uma farofa, umas coisinhas lá, bem simples, mas com a família, que é o mais importante, ela falou, a família do marido, tá, família dela ali, que eu sei, é só o leão, o resto é família do marido, né, não dela, agora, se ela prefere isso, gente, cada um na sua, né, cada um faz o quê? Eu não faria isso a mais, eu queria os meus dois filhos ao meu lado, minha mãe, né, porque mãe também, um dia vai embora, né, gente, mãe, todo mundo que fosse meus irmãos, tudo comigo, eu sempre fui assim, enquanto eu comemorei, né, mas ela pensa assim, tá bom, um feliz ano novo pra todo mundo, tá, gente, pra ela também, pra mãe dela, né, que não vai passar com ela, mas que Deus abençoe, que seja um ano novo maravilhoso, né, que não deve ser legal saber que a filha, né, tá comemorando no apartamento com outra família, que não é dela, né, mas enfim, gente, é problema deles, né. Eu vou parar meu vídeo por aqui, desejando de novo, tá, muita benção, muita paz, e que o ano que vem a gente esteja junto de novo, que o ano que vem, gente, vou falar de novo, e amanhã, e amanhã eu tô aqui de novo, fazendo um vídeo pra vocês, tá bom, e a minha ceia vai ser um pedaço, uma pizza, né, pizzazinha, tá bom, gente, mas eu tô comendo chocolate, já comi um monte de coisinhas gostosas, já fiquei, já tô muito feliz, gente, e daqui a pouco eu vou lá, falar, ficar um pouquinho com meu marido, lógico, né, é que a gente gosta da noite, a gente gosta de ficar um, fica no quarto, outro na sala, isso aí não é nada a ver, é porque eu gosto de uma coisa, né, e eu fico lá, aí ele fica com a televisão alta, me atrapalha, então, cada um faz assim, só na hora de dormir que a gente fica junto, tá bom, gente? Então, vou deixar pra vocês um beijo de luz, meu muito obrigado por tudo, tá, por esse ano que estiveram junto comigo, e que se Deus quiser que o ano que vem eu tenha mais e mais inscritos, que meu canalzinho, né, suba como um balão, não pare não, tá bom, gente? Porque vocês são responsáveis por isso, vocês estão me ajudando muito, um beijo pra todo mundo, pro mundo todo, né, não tem nem pra quem me desejar, é mundial, né? Beijo, gente, que Deus abençoe o fundo do meu coração, é só o que eu desejo pra todo mundo, muita paz, paz e bênção na família de todo mundo. Tchau, gente, até daqui a pouco, no 2023. Tchau!